Música Você aí de casa conhece a técnica batique? É isso? Batique? Batique Pois é, tô aqui com o artista plástico, gente, o Tiago Espíndola Que ele, né, tem um ateliê arte em sintonia Arte em sintonia Isso, e ele, ela é bom, né, de psarras, né? Exatamente E ele vem trazer uma técnica hoje pra gente diferente E ele trouxe, se o pessoal ver o nosso estúdio hoje Tá todo diferenciado com esse trabalho que ele realiza, né? Esse e outros mais que a gente vai falar no decorrer do programa Mas eu já te pergunto, essa, da onde vem essa inspiração dessa técnica batique? Batique é uma técnica originária da Indonésia Mas eu aprendi ela com uma grande artista amiga minha, lá de psarras mesmo E desde que eu aprendi ela, eu não consegui mais parar de fazer Porque é muito simples e dá de reproduzir bastante desenhos bem interessantes E ela é fácil de fazer? Tem material especializado? Não, o material se encontra em qualquer loja normal, assim, de material de construção E é simples de fazer Até quando ela foi criada, não tinha luz, não tinha eletricidade Então, era totalmente artesanal Hoje em dia, a gente já tem o auxílio de outros instrumentos que faz a gente fazer mais fácil Mas ainda continua sendo bem artesanal Só facilitou, mas trabalha artesanal A base que a gente vai utilizar são os pincéis, a tinta, qual é? É, primeiro a gente, pra utilizar, pra fazer o batique, a gente vai precisar de parafina granulada Cera de abelha também, vamos precisar As tintas, a base d'água, qualquer tinta serve O tecido, né? Qualquer superfície que você quiser fazer o batique Bem preso, as texinhas ajudam nessa hora E uma panelinha, essas panelas de depilação, a gente utiliza E elas fazem um trabalho pra derreter a cera e deixar ela bem líquida Ah, é porque a gente tem que derreter a cera A cera tem que estar bem derretida Daí, a partir da cera derretida, a gente faz o desenho que a gente quiser É, aqui eu vou fazer só pra mostrar como é Isso aqui é um tecido específico que tem que ser utilizado ou ela pode ser utilizada em qualquer material? É, até em madeira a gente faz em qualquer superfície que dê Tipo, a gente vai fazer o batique, mas depois vamos ter que tirar toda essa cera Então, pra tirar a cera, vamos precisar de um ferro de passar roupa E bastante jornal velho pra ir... Pra fazer A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aí de casa, né? Aqui você primeiro fez um desenho com um giz... Eu fiz só normal, só pra eu ter uma base Eu pego a cera, ela vai pingar, a gente vem com... Aqui... E assim, passou Quando passa, ela já prende no tecido Bem pouquinho, ó Aqui não prendeu mais, então temos que passar de novo Que bom Tá, aí dentro tem a cera É, a cera e a parafina granulada E a parafina, elas se dissolvem, né? Porque é aquela... Exatamente Aquela maquininha que faz a... No calor A depilação Deixa quentinha a cera, então aqui a gente tá usando os dois Exato E é pra trabalhar Daí a gente vai passando e tem que ser de pouquinho em pouquinho Isso que faz essa técnica batique ser tão minuciosa, tão às vezes até demorada Mas tem que ser sempre de pouquinho em pouquinho Vamos passando a cera Com paciência É, paciência É a arte, né? E o que eu vejo desse trabalho É que as peças acabam sendo bem exclusivas, né? Porque não consegue reproduzir na mesma perfeição, igualzinho Cada uma tem um detalhe É Todas as peças são únicas e artesanais E o efeito do batique não tem como eu reproduzir mais de uma peça igual a outra Não consigo, nem se eu tentar eu não vou conseguir Fica similar Essa que você trouxe hoje pra gente aqui é uma técnica batique? Isso? É, esse quadro aqui é de batique Temos também batique a gente pode fazer várias outras camisetas Eu não tinha um... Aqui, até esse quadro que vocês estão vendo aí de casa Ele é um quadro com essa técnica Uma tela que você pode expor Mas eles trouxeram pra gente hoje várias peças aqui E aqui, ó, vou até mostrar Vou pegar aqui rapidinho Pra mostrar pro pessoal de casa Isso aqui é um tecido Foi feito essa técnica batique no tecido Batique também, aham E daí a gente colocou Sobre a caixa Ela é fofinha, gente Só pra vocês de casa saberem Não sei se a gente consegue Mas é um fadado, a gente pode dizer assim Muito legal o trabalho E é o que a gente tá mostrando pra vocês aqui, ó Pelo que eu tô vendo Não é muito difícil, né? É, não é difícil Qualquer um pode fazer Os desenhos escolhem Por conta própria Ou até também O batique A gente tem esse instrumento aqui Que se chama chanting E ele serve só pra gente fazer bolinhas Vou mostrar pro pessoal de casa, ó Bem certinho pra vocês Chantinha É, chantinha É, chantinha Ele faz bolinhas Fazer bolinhas Ou também podemos fazer riscos Ah, que legal Sempre com a Com a cera bem quente Claro, gente Que ele tem todo o talento em manuseio, né? Fechando certinho Ô, Thiago Quando você vai desenhando E conta pra gente Você é bem novo, né? Qual que é a idade? Conta Tenho 21 anos 21 anos E essa paixão pela arte? É, eu já, desde 2010 Que eu trabalhei É, junto com a artista Márcia Morelli Lá de Pissarras E ela me ensinou um pouco Dessa técnica Eu era Eu gostava muito de desenhar Quando eu era mais jovem Sempre gostei Mas eu não sabia como Eu iria entrar no mercado de trabalho Só sabendo desenhar e tudo mais Então, quando eu aprendi o batique Daí eu comecei a ver mil e uma possibilidades na minha frente Eu posso fazer camiseta Fazer quadro Fazer A gente faz também Gosta de Isso aqui é batique? Não, esse aí é de É uma outra técnica Esse aí é de canetinha de tecido mesmo Ah, e vocês realizam isso também? É, a gente que faz Olha só Mas daqui a pouquinho a gente conta mais, né? Com certeza Que legal, personalizando até os separados Aí dá pra fazer tudo Com batique também a gente faz Reciclagem É muito importante Reciclagem hoje em dia, né? E a gente pode fazer luminárias de garrafão Esses garrafões de água, sabe? A gente pode reciclar E podemos fazer diversos Diversos materiais com batique Eu fui colocar a mão, gente, pra ver Já fica durinho, né? Já fica durinho, né? Já fica durinho Eu só vou fazer um sol, assim, rapidinho Só pra gente ver Por isso aqui é só a base, né? É O fundo, ó O que ele tá misturando Teatro hoje aqui pra gente E trazendo essa novidade Que é a técnica batique É uma forma onde você pode expressar A sua arte aí Da forma como você achar legal Na base ele pegou Eu até vou te perguntar Por desconhecer, né? Mas, por exemplo Se eu não Quero tentar fazer isso em casa Não quero fazer o investimento Inicial Uma peça como essa Que é pra depilação de cera, né? Que ele acaba aquecendo Eu posso fazer isso tipo em banho-maria? Derreter a parafina? Pode Junto com a cera? Pode Mas o único problema é que Depois que a gente utiliza Parou de usar O que tu usou com a cera Não tem como limpar mais A cera vai endurecer E vai ser a panelinha de batique Depois vai jogar fora É Ou não, não Ela pode ser utilizada É, vai ser de batique Ah, tá A pessoa pode pegar aquela panelinha E vai saber que é específico Pra arte dela Exatamente Que bom Depois que a gente pintou Ela imediatamente já seca E aonde a cera pegou Ela vai segurar a cor que estava embaixo do tecido Ou seja, aqui o tecido estava branco A gente passou a cera A gente daí vem Com a tinta Com a tinta Uma tinta de tecido normal Essa tinta aqui é meio transparente Assim Então cada tom Um sobrepõe o outro Então a gente tem que sempre começar dos tons mais claros Pros tons mais escuros E aonde a gente passar Não pega Não pega Olha que legal Essa é a tinta pra tecido É, tinta pra tecido Se eu fosse fazer esse trabalho na madeira Eu usaria a tinta específica É Pra madeira Tinta pra madeira Tinta de artesanato E aí eu colocaria Por exemplo Parafina Com a cera É normal É a mesma coisa Só que o único problema da madeira É tirar a cera depois Talvez a gente não vai poder usar o ferro de passar roupa Pra tirar a cera Então a gente precisa de um Às vezes um secador térmico Alguma coisa assim Que Que vai fazer Que vai fazer a cera Pra derreter Eu já tô querendo ir além né A gente vai ficar no tecido aqui Que tá mais garantido Que a gente já tá tendo todas as dicas hoje Olha só Que legal Ó Depois que a gente pintou Todo o tecido Opa A gente espera ele Secar completamente Depois que ele secou A gente vai poder fazer Batique mais uma vez Passar mais uma camada de cera E assim consequentemente Até Da tinta mais clara Até a mais escura O preto assim A gente sempre termina um batique No preto Ok Daí aqui eu tenho mais outra Que já tá sequinha Pra gente já fazer Só pra gente ter uma ideia O que a gente fez aqui A gente já passou pra parte seguinte Exatamente Aqui eu tô vendo Ele tá mais acentuado O redor Porque tu fez algum trabalho específico Não Aqui é porque eu fiz com Uma descalma assim E essa Ah sim Aí tu conseguiu sombrear Com um tomzinho Não Esse sombreado aqui É quando seca mesmo Vai acontecer de qualquer jeito Aqui também O pigmento Ele vai parar assim Sempre nas bordas E vai dar esse efeito Ah ele vai ficar assim É Olha que bacana Gente Não sei se o pessoal de casa Consegue ver bem Aqui quantas mãos tu passou Pra chegar até esse ponto Aqui é o mesmo ponto É o mesmo tom Só que o pigmento É um pouco diferente a cor Só que é o mesmo processo A gente tá aqui A gente tá aqui Uma mão Tu passou Uma mão Mas aqui a tinta já tá seca Então ela já fica de outra cor De outra cor Que bom Aqui a gente pode passar cera mais uma vez Com a tinta bem sequinha E a gente vai fazer mais uma vez Olha só Eu ainda posso refazer? Refazer Várias vezes Sempre das mais claras Até as mais escuras Ah Por isso que a gente consegue ver aquele trabalho Que a gente tá na tela ali Agora que eu me atentei Aí o preto O verde Foram Várias mãos Exatamente Primeiro foi um fundo Depois outro Por isso que ela Se torna uma técnica um pouco demorada Porque a gente sempre vai depender Da tinta secar Pra fazer outro batique Daí pinta de novo Seca de novo E assim vai Bastante Bastante peso Deixa eu te perguntar Quanto tempo Pra secar essa tinta Mais ou menos leva? Ah Depende Se deixar assim no tempo Numa janela Com vento Vai levar assim Em torno de Uma Duas horas Secador de cabelo Também pode ajudar Seca bem rapidinho Mas se a gente deixar aqui Vai demorar um tempinho Assim Ó Daí eu já fiz aqui Mais uma camada Dessa camada Deixa eu só botar aqui A gente vem E pintamos mais uma vez Agora com laranja Laranja Já secou gente Ó É rapidinho Rapidinho Passou Já tá seco Ó Já posso pintar E segurei duas cores já Então na realidade Aquela primeira mão Que a gente botou Fica a cor natural Do tecido É a cor natural Do tecido A segunda Ela já vai ficar O tom do amarelo Exatamente Aonde colocou a cera Ela vai Prender o tecido E o que tu passar Depois Não vai conseguir Penetrar Que bacana Bom Tiago Até enquanto você vai pintando Muito legal Pode ser colocado Pode ser colocado em molduras Como um quadro Ou então a gente pode fazer Numa camiseta Para deixar ela diferenciar Pode botar em camiseta Como você trouxe hoje para a gente Ó Essas são as luminárias De garrafão reciclado De garrafão reciclado São garrafão de água Como um vai ficar Assim Eu segui nessa sequência do sol Aqui eu ia fazer mais uma E consequentemente Nas camadas de cores Vermelho Marrom Das mais claras Para as mais escuras Para cobrir Das mais escuras Que bom Daí depois disso Vou trocar aqui De contigo A gente passa Para Esse aqui E pode ver Que fica uma placa De cera Aqui ó É Gente É um desse tecido Que a gente Que ele está fazendo aqui Já adiantou o trabalho Né E a gente sente Que ela é uma Borracha Parece É É um plástico Parece Uma placa de cera Completa Ok Aqui eu passei cera nele Inteirinho E quebrando Finaliza com a cera Total? Precisa isso? Não Às vezes não precisa Mas Quando a gente passa Cera nele inteiro A gente pode quebrar Aqui Todinho E quando a gente quebra E pinta mais uma vez Ele fica o craquelado É Vai dar um efeito Craquelado Exatamente Ai A gente está aprendendo E daí Eu estava mesmo querendo saber Como é que você tinha feito Esse craquelado ali embaixo É Isso mesmo A própria tela Eu estava tentando Aquele também foi Inteirinho de cera E depois eu quebrei E fui passando Um tom sempre mais Forte né Para poder Dar esse tom E agora vem a brincadeira final né Para ver a peça Concretizada É Depois disso A gente utiliza sempre Um ferro mais velhinho Assim Porque Vai encher de cera E não vai ter mais como Usar ele Para passar roupa Para outra coisa Outra finalidade Daí quando a gente Passar aqui Na temperatura mais forte É Mais forte Dependendo do tecido né Mas como a gente sempre Vai botar uma camada De jornal Em cima Em baixo Pode botar na mais forte Não tem problema E aí é passar É E daí a gente vai passando É a dona de casa Sabe bem né Passar roupa E nem passar roupa mesmo Que bom Eu estou louca para ver Como é que isso vai sair Isso deixa eu Vou fazendo aqui então Aqui Ó A cera já está subindo É O jornal já vai absorvendo Toda a cera Passando Passando É passando Muito legal essa técnica Batique gente Aprendendo hoje aqui Isso é uma ideia Que a gente está fazendo Numa tela Que você pode fazer Nas camisetas Quem tem um grupo Por exemplo de amigas Quer fazer uma peça diferente Para o grupo Ó Fica aí a sugestão Tiago Essa cera Né Essa forma de passar o ferro Aqui Uma vez só Já basta Ou tem que fazer várias Várias seções Até o tecido Ficar completamente Sem cera nenhuma Posso tirar aqui? Pode Te ajudar aqui Obrigado Olha aí a gente vai passando E vai vendo que Vai dando um resultado Bem bacana Cada vez É ficando mais Molinho o tecido Quando a gente Vê que está bem Molinho mesmo É mais ou menos Umas três Ou quatro camadas Que eu passo Para tirar a cera Ele já fica bom Dá para usar também Outra Outra técnica Para tirar a cera Que é Água fervente Se eu tivesse Uma Panela de água Fervendo Eu poderia jogar Esse tecido E é assim Que o tecido Entrar O tecido Vai para o fundo Da panela E a cera Fica toda Na superfície Daí pode vir Recolher Assim com uma Uma colher Tem que estar em ponto De evolução Exatamente E aí tira a cera E daí já tira Na mesma hora Acho que é assim Que você faz em casa Porque a demanda é maior É Seu ateliê Que bom Hoje você está Acompanhado aqui também Né? É A companheira A conta Trabalha junto Com você É A Luana Minha namorada E também a gente Trabalha junto Montamos ateliê Juntos Ai que bacana E a gente assim Gostamos de arte Os dois Então resolvemos Trabalhar independente Com a arte Que bom estar aí Todo mundo conhecendo A Luana Da próxima vez Ela que vem É Fazendo a hora A próxima vez Ela pode vir Mostrar como faz Os filtros Porque os filtros É todo com ela Pois é Até para aproveitar Eu vou deixar O Tiago depois Aqui fazendo Para a gente ver No final do programa Como é que ficou Esse resultado Todo pronto Mas aqui ó Eles fazem as almofadas Que também é uma sugestão Que a gente está trazendo Que é a técnica Técnica do batique Também Tem os filtros dos sonhos Que tem toda uma história Quem acredita E tudo mais Que traz boas energias Ela faz Isso quem faz É a namorada do Tiago Que na próxima oportunidade Ela vai vir Ajudar a gente E muitas outras peças Lindas Que a gente hoje Está podendo fazer Vocês vão encontrar No ateliê Que é Uma inspiração Onde eles criam Né As suas obras de arte É Nossa ateliê Arte em sintonia Que fica em Pissarras E a gente trabalha Com diferentes Artesanatos Desde o pintura Em tecido Como o batique Fazemos tingimento Também De roupa Como o tie-dye Também fazemos Filtro dos sonhos Desenhos a mão Com caneta E enfim As ideias vão fluindo E a gente vai fazendo Sempre em sintonia Que bacana Bom Passar o pessoal de casa Tem facebook Temos facebook Para quem quiser Conhecer o nosso trabalho É fácil É só acessar www.facebook.com Barra arte em sintonia Tudo junto Tudo junto Arte em sintonia Está aí o nome Para vocês Conhecerem um pouco Mais de Pessoal Vale a pena Peças lindíssimas Para todo mundo E para várias ideias Também que eles trazem Eu vou deixar o Tiago Aqui Terminando essa obra De arte Porque a gente ainda vai ver Isso aqui finalizado A gente já começa A perceber aqui Esse diferencial Que é o craquelado E na sequência A gente volta Com a nossa culinária Que hoje A gente vai fazer Uma sobremesa Para vocês de casa Quem gosta Na páscoa De ser uma sobremesa Hoje A gente vai ter isso Para você Aqui no Melhor da Tarde E depois a gente volta Para ver como ficou Isso aqui Como o Tiago Fez para a gente Então não sai daí Voltamos rapidinho Mas antes quero agradecer E mostrar para vocês Está aqui Tecido pronto Para a tela Para a camiseta Para o que você quiser Pode lavar Não estraga Está sempre bonito E essa é a obra de arte Que o Tiago Fez hoje para a gente Obrigada viu Tiago Parabéns Gostaria de agradecer A oportunidade De estar aqui Podendo mostrar O nosso trabalho Do Ateliê Arte Em sintonia E essa linda técnica Que é o batique Que bom Obrigada viu Mais uma vez